O Espírito, o verdadeiro cristão. Este é o tema do Devocional aqui de hoje. Eu sou o pastor Guilherme. Quero convidar você, que ainda não é um inscrito aqui em nossos canais, a se inscrever e a participar conosco diariamente desses poucos momentos que temos aqui, falando um pouco da gloriosa graça de Deus. Hoje eu quero chamar você para olharmos uma escritura em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. E temos, portanto, o mesmo Espírito de pé, como está escrito. Crie, por isso que eu falei. Nós cremos também, por isso também falamos. É importante lembrar, meu irmão, que não há dois Espíritos, não há uma separação. Do modo que, aonde você encontrar um verdadeiro Filho de Deus, vou destacar bem isso, um verdadeiro Filho de Deus, um cristão nascido de novo, o comportamento dele sempre terá o mesmo que o seu, que é também, eu creio, um cristão nascido de novo. Então vamos pensar assim. O irmão Brana mencionou aqui na mensagem o que é necessário para vencer toda a nossa incredulidade, Nossa Fé, pregado no dia 29 de julho de 1960, desde o comecinho da mensagem, ele diz Nós só conhecemos a vida como a conhecemos, como humanos, e nunca fomos nada a não ser humanos. Mas quando nascemos de novo, há uma vida que vem de cima, há algo que acontece. Se você realmente se entrega a Cristo, passa por essa etapa de novo nascimento, por uma rendição plena e completa, ora, há uma novidade que vem sobre você. A maneira como você será, dali para frente, olha, é totalmente diferente da forma como você se conduzir. Você sabe que o homem, ele, o salmista, expressou isso para nós? Nós viemos ao mundo falando mentira e temos essa mancha de pecados sobre nossas vidas. Uma natureza complicada, uma natureza humana, ruim, invejosa, ciumenta. Há sempre algo prendendo você e fazendo com que você até mesmo caia na onda do orgulho e comece a pensar que você é superior aos demais. Naturalmente falando, é isso que é o pós. Cada vez que você encontra alguém, ele está tentando provar para você que ele é superior a você. Cada cidade, de uma para a outra, às vezes, há uma rivalidade entre duas cidades, porque são naturezas diferentes, origens diferentes, criações diferentes. Entre nações, então, isso vai se agravando cada vez mais. São hábitos diferentes. Você sai de um país para o outro, você sofre aquilo que é chamado de choque cultural. São costumes totalmente diferentes. Uns são mais educados, outros as leis são mais trouxas e aquilo corre. O povo tem uma tendência de ser mais maligno, outros de ser uma população mais generosa. Então, há toda essa divergência. Nos quatro cantos deste mundo, por onde você um dia puder andar, você vai ver que os homens são diferentes entre si. Dependendo de suas ideologias, sua maneira de pensar, sua maneira de agir. Mas aí ele veio, mas quando nascemos de novo, há uma vida, há uma vida que vem de cima, que entra em nós. Eu tive o privilégio de viajar por muitas nações e ver muitas pessoas se escombrando. De modo geral, eu penso que muitas vezes, e isto está ao redor do mundo. Já estive em quase todas as nações do mundo, disse ele, como missionário. E eu tenho observado que quando chego a uma nação, a coisa estranha é que o povo tem um determinado espírito, como eu vim dizendo. O espírito daquela nação parece dominar a nação. Quando estamos na Alemanha, não é o mesmo espírito que tem lá na Finlândia. Diferente. Nós vamos à Finlândia, não é como o espírito que tem na Austrália. E você vai à Austrália, não é como o do Japão. Então, voltamos para a América e aqui encontramos o espírito americano. Em todas as partes de onde você for, você encontra um espírito diferente. Porque são criados, são formados as sociedades, cada uma sobre um entendimento. Cada uma sobre um conceito, cada uma sobre uma visão do que lhes é melhor. As pessoas vivem de modo diferente, agem diferente. Olha, e não espere que todo mundo que entrar na sua vida vai ser assim, pãozinho como você é, vai ser generoso como você é. Aquela pessoa veio de uma formação diferente. Olha, quando você vai assumir o compromisso de um relacionamento, você deve observar muito disso. Da onde é que essa pessoa está vindo? Qual é o espírito? Da onde que ela saiu? Deixe-me ver qual é a base social dessa pessoa, ou a base espiritual, melhor dizendo, dessa pessoa, para que eu possa entender um pouco sobre aonde é que eu estou amarrando, né? A minha vida daqui para frente. Eu preciso conhecer cada um diferente do outro. Pode parecer bonzinho aqui e ali, mas procure saber. Eu sempre digo, a propaganda, ela é, o ditado é, é a alma do negócio. Você nunca verá uma empresa que não tem compromisso com o cliente estampar isso nas suas propagandas. Então, ela vai dizer que ela tem compromisso, que tem responsabilidade fiscal, que cuida, que zela pelo patrimônio do cliente. Às vezes, quando você vai parar para ver, para analisar, para estudar, você vai descobrir que é totalmente o contrário daquela propaganda que ela está fazendo. Que a vida é assim. Muitas pessoas vêm até mim e você com uma linda propaganda de uma espiritualidade muito grande, de uma comunhão muito grande, mas que lá no fundo isso não se prova verdadeiro. Então, é importante você ter esse entendimento, parar e pensar que as pessoas são diferentes. As pessoas carregam espíritos diferentes, carregam naturezas diferentes, ideias diferentes. Você tem que estar sempre em atenção e em alerta quanto a isso. Mas, voltando aqui, as pessoas vivem de modo diferente, agem diferente, mas uma grande coisa que eu tenho observado é que se você pegar uma pessoa alemã, uma pessoa que mora ali na Alemanha, que é a Francia, e o mandar para os Estados Unidos, ele logo apanhará o espírito dos Estados Unidos. E vai ser tomado daquilo. Você muda, o nosso país é praticamente continental, você sai aqui do centro, do sudeste, onde estamos, e talvez se você for a uma região lá no nordeste, ter uma cidade lá e mudar para lá, você vai pegar aquele sotaque que é comum para o nordestino ali naquela região. Você tecer ao sul do país, talvez você, dentro de pouco tempo, estará falando como os gaúchos, os paranaenses ali costumam falar, um sotaque um pouco diferente. Isso, você adquire aquilo sobre você. Isso é importante, eu vou fazer mais um parênteses aqui do nosso assunto. É importante saber com quem você está se relacionando, com quem você está conversando, porque você está sujeito a adquirir um pouco daquilo sobre você. Se o teu círculo social está rodeado de pessoas, sabe, com pensamentos errados, ideias e conceitos errados, cuidado, você pode ser absorvido por esse espírito também e, de repente, estar defendendo coisas que você nunca imaginou, fazendo e agindo de formas que você nunca desejou agir ou fazer. As pessoas vivem assim, mas ele diz, pegue um americano e o manje para a Alemanha e ele pegará o espírito da Alemanha, mas aqui está o ponto total disso. todas essas influências que temos ao redor do mundo, de você ser sujeito a isso, de poder agir errado por uma companhia aqui e ali e vendo que as pessoas mudam tanto que cada lugar opera um modo, uma maneira, um jeito. Mas há um lugar, há um lugar, há uma posição que se você chegar nela, ora, você encontrará que nos quatro cantos do mundo ela funciona da mesma forma. As leis americanas não funcionam na Europa, não funcionam na Ásia, não funcionam em nenhum outro lugar do mundo, elas funcionam lá no seu país de origem. Mas nós estamos acessando o Espírito Santo. que aonde você andar e ter consigo o Espírito Santo, quando você encontrar alguém que tem também em seu coração o Espírito Santo, não haverá um choque de realidade, não haverá divergência, não haverá pontos doutrinários diferentes, haverá apenas uma união do mesmo Espírito. Ele veio e disse assim, mas seja onde for, e em qualquer nação onde você estiver, quando você encontra cristãos nascidos de novo, cristãos nascidos de novo. Você vai ver muitas pessoas que professam uma fé em Jesus, mas que não conseguem nem perdoar o vírus. não conseguem nem orar por aqueles que o perseguem, o maldizem, o maltrato, odeiam, na verdade, uns aos outros. Não, não, não estou falando deste nível de cristianismo. Estou falando de um cristianismo que nasceu de novo, que enxergou que é uma nova criatura, sabe que essas coisas velhas passaram, ele não perde seu tempo com brinquinhas, não perde seu tempo com discussões, não perde seu tempo fofocando da vida dos outros, não perde o seu tempo atrás de erros e problemas alheios, mas ele está interessado na alma dele, em salvar e ele enxerga o bem nas pessoas. Ele luta pelo evangelho de Cristo todos os momentos do seu dia. Este homem, este cristão entregue a Cristo, que abriu mão das suas ideias, das suas ideologias, dos seus fiéis culturais, deixou tudo isso de lado para seguir a Cristo. Este homem que Cristo tem prazer de habitar no coração dele, quando você o encontrar, quando você encontra cristãos nascidos de novo, eles são todos os mesmos. Pode estar na América do Norte, pode estar na Alemanha, pode estar na Ásia, na Oceania, na Antártida, onde tão poucas pessoas moram, mas há habitantes lá. Pode vir à América do Sul, central, aonde você encontrar um cristão nascido de novo. Ora, não há um choque, há uma aproximação, não há um distanciamento cultural, há um entendimento. Você pode não compreender a língua que ele está falando, mas a hora que aquele Espírito seu se conecta àquela pessoa, a hora que você começa a aproximar dessas pessoas, você vê que estão indo para o mesmo caminho, estão na mesma direção. Ora, às vezes, você ouve bons ministros que vieram já de fora do país, aqui ao Brasil, trazer suas mensagens, você que é da mensagem sabe disso, que quando eles chegam aqui e começam a pregar e começam a falar, você nunca nos viu. Você não sabe, ele fala o nome da cidade, você não consegue nem escrever na tua agenda, é um nome tão complicado, diferente dos nossos tradicionais aqui. Mas ele começa a falar da palavra de Deus e aquilo faz certinho no teu coração. É exatamente a mesma coisa que você prega aqui, que você crê aqui, que você ouve aqui, que você lê aqui. É o mesmo Espírito que está com você aqui, eu vou dizer da minha cidade, do interior do interior, bem na ponta do estado de São Paulo aqui, chegando já em Mato Grosso do Sul, a 300, 400 quilômetros aí do Pantanal praticamente, bem aqui afastado de tudo, você vai ver que o mesmo Espírito que Deus traz para nós aqui é o mesmo que está sendo dado lá. Então há uma aproximação, isso é maravilhoso, busque isso, o Espírito cristão está conectando pessoas ao redor do mundo. Estamos unidos em um propósito, não é para atacar uns aos outros, mas é pisando, pisando o arrebatamento. Cristo está formando a sua noiva, o seu povo, sabe, os quatro cantos desta terra, há homens e mulheres que amam a palavra de Deus. Eu vou terminar dizendo que eu creio que você que me ouve agora, você que para os seus afazeres para ouvir da palavra, para ler a sua Bíblia, para ter o seu momento de oração, você faz parte desse grupo também. Não fique de fora, procure dizer sempre isso em sua oração, Senhor, derrama sobre mim do teu Espírito Santo. Aponto que as minhas ideias, o meu passado, a cultura que eu aprendi, os ensinamentos que eu aprendi, fique para trás e que eu tenha o teu ensinamento como absoluto na minha vida. Pois pede, meu irmão, que estas palavras te ajudem, te fortaleçam, façam caminhar cada vez mais perto desta gloriosa redenção que se aproxima, deste glorioso caminho que está diante de nós. Abra o teu coração para Deus e deixe Deus mover através da sua vida. Vamos orar, querido e eterno Deus. Eu oro a ti, Senhor, colocando em tuas mãos cada um que nos ouve nesta hora. Tua graça, tua bondade, tua misericórdia. Tome, Senhor, cada ouvinte neste instante, aonde eles estiverem. Pai de graça, de amor e bondade, toma, Senhor, estas famílias também, trazendo cura, trazendo libertação sobre estes lados que estão oprimidos por problemas, por cansaço mental, Senhor, por tantas coisas que estão aprendendo o povo hoje, que o Senhor seja o auxílio, o ajudador de cada uma destes familiares nesta hora, de cada uma destas pessoas que nos ouvem neste instante, alcance-os aonde eles estiverem. Mais uma vez, eu peço, Senhor, que o Espírito do Senhor faça morada nesses corações e, se há dúvida neles em algo, Senhor, que tu, ó Pai, arranque do coração deles toda a imperdulidade porque eles creio que tu és o único, creio que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente e creio que tu és galardoador daqueles do mundo. Pai de amor e graça, eu clamo a ti, Senhor, alcance as nossas crianças, foi uma semana tão, ó Deus, estranha, notícias tão absurdas acontecendo, proteja nossas crianças aonde eles estiverem, nas escolas, os adolescentes, nas faculdades, que essa maldade não os alcance, que eles estejam sobre a proteção do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu peço isso a ti, Senhor. Amém, Jesus. Amém.